Música O Nação exibiu hoje o projeto Arte Negra do Sul. Reunindo música, dança e recursos multimídia, o projeto destaca alguns dos nomes mais expressivos do nosso cenário artístico. Música 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 Hoje é um dia especial, porque me juntei, eu fui juntado com os corações de uma galera, né, do segmento da cultura, da cultura negra do Rio Grande do Sul, isso me deixou muito feliz, porque a gente tem que fazer esses encontros para movimentar, para também, para chamar atenção, para dar o toque de brasilidade aqui no nosso Rio Grande do Sul, a gente anda, dá um giro por esse Brasil afora aí e tal, né, e cada lugar que eu chego, as pessoas, pô, mas tem negro no Rio Grande do Sul? Eu digo, não, tem, tem, tem negro, mas como é que eu nunca vejo? Né, aí, quando as pessoas dizem, como é que eu nunca vejo? Música Música Exatamente, porque esses acontecimentos são raros, então, a Elisa Pérez rolou esse espetáculo junto com o Jalf Oliveira, e eles fizeram assim, e a negadinha toda se juntou, e eu estou muito feliz com esse encontro, até porque, quando as pessoas falam na cultura rio-grandense, esquecem que o Rio Grande do Sul é um pedaço do Brasil. Música 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 O projeto Arte Negra do Sul é um projeto, uma iniciativa, que aconteceu em 2007. Nós tivemos uma apresentação única no Teatro São Pedro, em novembro de 2007, Música com um grande elenco de artistas negros gaúchos. A ideia do projeto, o objetivo do projeto, a proposta desse projeto é revelar, divulgar, poder mostrar toda a arte negra contemporânea produzida no estado do Rio Grande do Sul. Música 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 O repertório musical do espetáculo Arte Negra do Sul, que estamos assistindo, é formado por composições autorais de seus integrantes. Música 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 Vem gingando, vem balançando Seu corpo moreno Ela 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 Nós já temos um convite também Para levar esse espetáculo Para fora do nosso estado E que isso é de uma grande importância Para nós Porque realmente aí pode ampliar e revelar Todo esse Esses artistas negros tão Importantes, né Na verdade isso é uma O arte negra é uma Ele é uma proposta, uma iniciativa Inédita Inédita no sentido De reunir Ele reúne um coletivo De artistas do Rio Grande do Sul Só um Inédita no sentido Então O dia da madrugada, a luz amanhecer, é vento verde e azul do mar, e a saudade do meu bem-querer. O amor é para a filha, que o divino criou, que a gente tem que descer, se presente de quem nunca nos deixou. Não demore, não demore, volte logo para mim, vai iluminar, iluminar esse querer que não tem fim. O dia da madrugada, a luz amanhecer, é vento verde e azul, que o divino criou, que o divino criou, que a gente tem que descer. O amor é para a filha, que o divino criou, que a gente tem que descer. O amor é para a filha, que o divino criou, que a gente tem que descer. Música 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 Música